Olá pessoal, estamos em mais um episódio do podcast da Uniguaçu, o PodMais, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais do nosso hospital veterinário da faculdade de Uniguaçu e contamos hoje com a presença do nosso médico veterinário professor Johani e do nosso médico veterinário Alisson Ramalhaes. Johani, muito obrigado. Alisson, vamos bater um papo bem legal aí falando do hospital, né? O hospital da Uniguaçu, um novo empreendimento, uma nova obra aqui que a faculdade tem, uma instalação gigante, que a gente vai ter vários setores aí que vocês vão estar atuantes, né? O Johani, vocês têm uma área bem parecida, né? É claro que assim, cada um na sua especialidade, mas a parte de clínica de pequenos, vocês dois têm, atendem, né? Queria saber aí do Alisson, principalmente, né Alisson? O que que você vai fazer aí? Qual área que você vai atuar com nós? Qual setor que você vai puxar? E contar um pouquinho da sua história aqui com nós. Vamos lá então, eu e o Johani vamos trabalhar junto aí dentro do centro cirúrgico, né? Ele como cirurgião e eu como anestesista aí. Além disso, acredito que de formação nós saímos clínicos também, então a gente tem essa habilidade, isso, essa atuação também. E dentro do hospital, então, a gente vai estar trabalhando, então, tanto na parte de clínica daqueles pets convencionais, então, cães, gatos, né? E eu também atendo aqueles pets não convencionais. Então, aqueles animais que são de âmbitos mais exóticos mesmo, né? O pessoal aí que tem aquelas corn snakes em casa, aquelas serpentes, né? Bastante tipo de aves também. Então, o hospital vai estar prestando suporte e atendimento para esse tipo de animal também. É, você falou que vai trabalhar junto com o Johani ali no centro cirúrgico, né? Johani também cirurgião. Você como anestese, são os setores que casam. Mas eu queria entender assim, quem que depende de quem? O Alisson depende de você ou você depende do Alisson? O Alisson, porque um animal vai passar por um procedimento cirúrgico, ele precisa receber uma anestesia, né? Não sentir dor, ter analgesia, né? Então, isso durante o procedimento, ou antes também, né? Eu preciso do anestesista ali, que ele também vai avaliar o animal, ele vai ver se os exames laboratoriais estão condizentes com o tipo de anestesia que ele vai realizar ali, né? E também durante o ato cirúrgico ali. Então, ah, vamos dar um exemplo aqui. Estou realizando uma cirurgia que é um animal que tem cálculo na bexiga, pedra na bexiga ali. Ele vai controlar lá o quanto de anestesia que o animal vai receber, o quanto de fluidoterapia ele vai receber durante esse procedimento. Esse animal não pode sentir dor, esse animal não pode se mover ali, né? Então, tem todo um processo conjunto aí, né? É, mas assim, né? Imagina a responsabilidade que o Alisson tem, né? Porque o anestesista... Não, então, tu imagina lá o animal aberto, o cirurgião fazendo o procedimento, o animal acorda no meio, né? Então, você tem que fazer a dosagem exata. Aí que entra aquele negócio, né? Como que a gente sabe qual que é a dosagem exata do anestésico pra gente deixar o animal ali por um certo período de tempo? Tá, assim, a gente trabalha com uma dose específica pra cada espécie, pra cada animal. Eu gosto sempre de frisar, assim, a anestesia veterinária, ela individualiza o seu paciente, né? Então, cada paciente necessita de um fármaco específico, tem fármacos que eu não posso usar em determinados animais, né? Então, assim, na verdade, assim, não tem como suprir algo que eu te fale, esse animal necessita de tal dose. A gente tem várias técnicas. Então, desde uma medicação pré-anestésica, uma indução anestésica, uma manutenção, né? O que costuma, geralmente, fazer com que o animal tenta, ele tende a despertar numa anestesia, né? Num procedimento cirúrgico, é realmente o dano nocivo que a gente chama que é de dor, né? Então, quando o cirurgião ali incisiona com o bisturi, se o paciente não estiver com um plano adequado de anestesia, ele tende a querer despertar, né? Então, é esse momento que a gente... Isso, exatamente, exato. Então, aquele estímulo é toda uma parte neurológica, né? Que manda vários estímulos ali pro paciente e ele, consequentemente, tenta despertar aí. Então, a gente tem que sempre prezar, principalmente por controle de dor desse animal, pra que ele não tente nenhum reflexo aí de luto-fugo, que a gente chama, né? E através disso também, na área da parte cirúrgica ali, essa avaliação toda, ele tem um monitor multiparâmetro, que dá a frequência do animal, a pressão desse animal, A quantidade também ele consegue visualizar de anestésico que está sendo administrado, a respiração desse animal, o quanto ele está eliminando de CO2 durante essa inspiração de oxigênio e expiração. Então, ele tem um conjunto, além dos anestésicos, né? Além dos pármacos, né? Aparelhos que auxilia durante todo esse procedimento. E, assim, essa questão aí é muito bem lembrada, porque o animal, ele nunca vai simplesmente acordar e sair correndo, né? Ali no bloco cirúrgico. Ele me dá alguns sinais. Então, por exemplo, aquele animal que está em plano anestésico, geralmente a frequência cardíaca é um pouco mais baixa, a respiração é muito mais lenta e muito mais calma, né? O anestésico é quando a anestesia está agindo ali, o animal está imóvel. Isso. O termo anestesia, ele vem muito de empregar o sono artificial. Então, o anestesista tem esse papel, né? De pôr o animal pra dormir, né? Manter a analgesia, então a retirada de dor durante o transanestésico, transcirúrgico e depois o ato de fazer despertar também, né? O que é o pré-anestésico? Tá. O pré-anestésico é aquele momento que geralmente a gente costuma utilizar pra retirar a ansiedade do animal. Aí você me pergunta, ah, mas o animal tem o psicológico, ele sente? Sim, ele sente, né? É comprovado aí, cientificamente, que os animais possuem uma sem ciência. O que é isso? É a capacidade realmente de se adaptar a uma situação, ao momento, né? Então, a questão de nós retirarmos o animal do âmbito da casa dele, do espaço em que ele vive, e levarmos pra um ambiente onde ele não conhece a equipe do hospital, o espaço é diferente, tende a gerar uma ansiedade muito grande nele. E essa ansiedade me gera uma tensão pré-anestésica. Por isso que nesse momento, geralmente, o ambiente é mais tranquilo, a sala, geralmente, a gente costuma apagar as luzes e utilizar fármacos com que reduzam esse animal a parte aí do início da prévia anestesia geral, né? É, sim, Alisson. Comportamentos, né? A presença do tutor, no momento, interfere em tudo isso ou não tem relação nenhuma? Sim, sim, com certeza. A questão do tutor ali, eu digo, desde aí, já extrapolando pra clínica médica, né? Na clínica médica, eu acho de suma importância que o tutor esteja presente. O tutor estando presente, a avaliação física do animal é muito mais tranquila. Agora, quando a gente passa pro âmbito cirúrgico, nesse momento, não é mais permitido que o tutor vá até esse espaço, tá? Por quê? Geralmente, o animal tende a ficar um pouco mais ansioso, porque ele quer que, de certa forma, o tutor retire ele daquele espaço, né? Então, a gente, geralmente, já não realoca esses tutores aí junto aos animais no procedimento. Essa importância dessa medicação pré-anestésica, todo esse cuidado, para a cirurgia, é importante também. Ah, o animal precisa tomar uma fluidoterapia. Então, ah, pegar um acesso venoso, pegar a veia desse animal, para fazer administração de uma fluidoterapia, de um fármaco, de um antibiótico profilático, devido ao procedimento cirúrgico que vai ser realizado, é importante. Os animais contêm o quê? Pelo. Então, assim, o animal vai fazer uma cirurgia dentro do abdômen. Então, se ele tem muito pelo na barriga, a gente precisa tosar ou remover essa quantidade de pelo. Por quê? Às vezes, esses pelos podem entrar dentro do abdômen, pode levar uma infecção depois da cirurgia. Então, tem todo esse cuidado pré-cirúrgico também para o ato da cirurgia. Então, geralmente a gente deixa limpo, existem antissépticos que a gente passa fazendo uma prévia para controlar o que é as bactérias da região, de onde esse animal vai ser realizado ao procedimento cirúrgico. O centro cirúrgico tem que ser inteiro limpo, né? Estéreo, né? O centro cirúrgico tem uma conduta totalmente diferente de outras alas ou de outras áreas. Exatamente. Então, assim, é igual o Alisson que eu vou te comentar. Esse animal, quando vai para o procedimento cirúrgico, o tutor entrega ele na recepção ou acompanha até próximo à sala, o animal fica ali. Então, ali geralmente tem. Se ele necessita ficar internado depois da cirurgia, o tutor traz a ração, traz a coberta desse animal, traz todos os cuidados que ele se sente também confortável, como se estivesse na sua casa. Então, e esse animal, para entrar dentro do centro cirúrgico como a equipe de um centro cirúrgico? Então, um anestesista, um cirurgião, um instrumentador, um auxiliar de rotina ali por toda a manutenção, existe o quê? Uma indumentária, uma roupa específica, tem que utilizar máscara, tem que utilizar o gorro que coloca para recobrir a cabeça. Então, tem todo um cuidado, porque para evitar que esse animal tenha uma contaminação durante um procedimento, isso possa provocar o quê? Alterações ou infecções desse animal depois da cirurgia. O centro cirúrgico, tipo, tem pouca gente ali dentro, a gente não pode ter uma galera. Tá, dentro do estudo da veterinária, a gente tem turmas 15, 20 alunos que passam pela disciplina, né? Como que a gente resolve isso para o aluno, quais cadeiras que a gente tem dentro do curso, que a gente prepara o aluno para a cirurgia, para a própria anestesia, todo o processo inteiro, e como que a gente faz para o aluno assistir uma cirurgia, estar participando, para saber, né? Porque eu creio que são momentos diferentes, né? Como que a gente vai fazer isso no hospital? É, o nosso hospital veterinário, ele foi projetado justamente por essa questão, ah, vai entrar 15 alunos, 20 alunos, em um único momento ali para assistir uma cirurgia, então, os nossos equipamentos hoje, contará com o quê? Com uma câmera que vai ser acoplada ali, então, ou seja, a gente consegue colocar uma quantidade... A câmera vai estar onde? É, para realizar... Não tem como colocar uma câmera lá no canto de segurança, né? Para realizar um procedimento cirúrgico, existe um foco, que é aquela luz, né? Que vai produzir uma luminosidade que auxilia o cirurgião. Então, hoje existem meios que você consegue colocar uma câmera ali, acoplada... Dentro do foco... Dentro do foco... Dentro do foco, que tem uma visão panorâmica de todo o procedimento que está acontecendo ali. Então, vamos lá. Para realizar hoje um procedimento cirúrgico, a gente precisa de uma equipe de cinco pessoas. Então, um anestesista, um cirurgião, um auxiliar, um instrumentador, e uma pessoa que fica ali dentro, que dá esse suporte quando necessita de alguns materiais. Então, o nosso aluno, ele tem a possibilidade de realizar esse procedimento junto com o professor, junto com o professor que é anestesista ali, tirar todas as dúvidas, certo? E os demais acadêmicos dentro do nosso hospital veterinário têm uma sala de aula. Então, ele realizará o quê? Uma transmissão simultânea. Ele também tem a possibilidade de realizar perguntas também para o professor. Ah, por que o senhor fez essa sutura? Por que o senhor utilizou essa técnica aqui que foi discutida em sala de aula? A mesma coisa também na parte da anestesia, né? Às vezes o animal tem uma oscilação lá e ele acaba perguntando... Porque a gente não pode levar também... É claro que o aluno vai ter os momentos para aprender da anestesia, mas o momento que realmente é para valer é ali na cirurgia, né? Que é o momento que a gente realmente precisa. Não tem como colocar todo mundo ao mesmo tempo, né? Como que a gente vai proceder para isso? Isso. Aí é assim, né? A gente dá as câmeras no bloco cirúrgico, fazendo essa transmissão ao vivo ali, faz com que a gente consiga fazer grupos, né? Então, intercalar grupos ali dentro do centro cirúrgico e até mesmo pela questão do espaço do centro cirúrgico também ser mais reduzido, né? Não são aqueles consultórios amplos, até mesmo pela higienização, pelo procedimento de esterilização. Exato, né? Não pode ter nem os cantinhos ali para a gente ter uma boa higienização. Então, os alunos procedem dessa forma também. Eles falam, ó, tem uma intercorrência. A gente avalia aquilo que foi visto nas aulas teóricas. Olha, tivemos essa intercorrência, como iremos resolvê-la, né? Então, a gente consegue fazer esse bate-papo aí e eles verem realmente na prática como funciona, né? E assim, olha, pergunta direcionada para o Alisson, né? O João Reino também tem especialização aí na parte cirúrgica, né? Como que determina como que eu vou fazer o método da aplicação da anestesia? Pode ser vioral, pode ser intravenosa. Como que o profissional avalia isso? Determina. Acredito que, por exemplo, numa ave não tem como ser venoso, né? Aí vai ser... Explica para nós aí. Isso. Assim, né? A gente precisa entender as particularidades de cada espécie. Uma ave a gente consegue fazer uma pulsão venosa, sem problemas nenhum, mas tem algumas dificuldades e algumas limitações. A gente vai optar sempre por um outro tipo de anestesia inalatória, por exemplo, né? Que é o mais comum aí nesse tipo de ave, né? Um animal de grande porte, tem um acesso venoso mais calibroso ali. Vamos fazer uma técnica injetável. Então, assim, nós possuímos hoje diversas técnicas, né? Diversos fármacos e métodos para que se adapte a cada situação e a cada espécie, né? Quem determina isso? É o veterinário ali, o anestesista, ele naquela situação, ele vai se adaptar melhor. Não tem uma cartilha que fala, não, você chegou, tem que fazer isso. Ele chegou lá na hora, analisou toda a situação, claro que ele sabe previamente, né? Até chegar de surpresa não tem como, né? Ninguém vai fazer uma cirurgia de surpresa, né? Então, isso facilita bastante, né? E a tomada de decisão, né? Exato. Essa questão ali da conduta prévia do anestesista realmente é isso. É entender qual que é o mecanismo fisiológico daquele animal. Como que é a anatomia daquele animal? As aves têm uma anatomia totalmente diferente de um outro, um cão, por exemplo, né? Então, assim, é entender como aquele fármaco vai chegar no organismo do animal, ele vai passar pela corrente sanguínea e fazer seu efeito. Então, assim, realmente entender o que cada animal tem de diferença entre eles, né? E essa determinação prévia, aí é a hora que a gente entra nas brigas lá, né? Ó, roubar a cirurgia não dá para pôr o animal na mesa, né? Porque, assim, realmente essa avaliação de um exame complementar, né? De um hemograma, olha, tem alteração aqui que não dá para pôr na mesa. E aí, o que a gente faz? Dá tempo de corrigir previamente isso? Ou é emergência e faz ou não faz, né? Você vai tomar a decisão entre o anestesista, o cirurgião e o clínico do laboratório? Exato. Assim, ó. Geralmente, nós temos ali a avaliação prévia. Digamos que não seja uma emergência, algo de rotina, né? As famosas cirurgias eletivas. O animal chega, passa por uma avaliação com o clínico geral. Então, ali é feita uma coleta de material encaminhada para o laboratório, né? E depois a gente recebe de volta aí esses laudos. A partir do laudo, se tiver alguma alteração, aí a gente avalia. Tá, peraí. Essa alteração é compatível com o tratamento prévio? A gente vai tratar antes? Ou não tem alteração significativa para a cirurgia, para a anestesia, né? Então, é em conjunto. É um trabalho em conjunto, né? Mas, basicamente, o ato de anestesiar ali, ele é barrado propriamente pelo anestesista, né? Então, essa aqui é aí que gera as nossas brigas, né? Não, dá para entrar com o animal. Mas a gente sempre preza pela questão do quê? Do bem-estar animal, do risco, né, desse paciente ali, desse animal para o procedimento. Então, assim, tudo é em conjunto. Às vezes a gente tem o quê? Essa discussão de uma forma o quê? Saudável ali, é. No caso, mas no caso, assim, olha, esse animal aqui, se for submetido à anestesia ou ao procedimento que pode, possa demorar lá 40 minutos, uma hora, depois na recuperação dele, pode ter tais e tais consequências. Então, às vezes, ah, o animal chegou numa emergência, ele está mal. Mas, ah, quanto tempo gasta? Ah, acredito que pouco tempo. Então, vamos lá. Então, nesse pouco tempo, a gente consegue também controlar isso daí e evitar algumas alterações. É, isso, e eu ia ter uma coisa que eu ia perguntar para vocês. A emergência, é claro que assim, né, uma cirurgia que é planejada, que você planejou lá uma semana antes, você consegue ter um controle maior da situação. Como que vocês consideram que virou uma emergência para entrar num processo operatório? E quais são as consequências, né, e a tomada de decisão que vocês têm que ter para prevenir acidentes ou prevenir riscos ali na hora para o animal? Porque a gente sabe, né, o cara chegou numa emergência, alguma coisa muito séria teve que ter acontecido. Como que vocês classificam a emergência, primeiramente? Ó, na parte anestésica, a gente tem uma classificação que ela é... Na verdade, assim, tudo na anestesia, ou boa parte do que a gente faz na medicina veterinária, ela é extrapolada na medicina humana, né? Então, nós temos uma classificação americana, que ela é humana e a gente consegue utilizar na veterinária, que é o quê? Aquela classificação ASA, né? A gente classifica, assim, pacientes ASA 1 extremamente saudáveis, rígidos, né? Até ASA 5 ali, que é o comum na veterinária. Então, assim, paciente eletivo para uma cirurgia, ASA 1 está tudo certo, vamos fazer ali o procedimento. Tem risco? Tem. Toda anestesia tem risco, né? Agora, aquele paciente que chega já em choque, né, ou como um trauma automobilístico, algo do tipo, já é um paciente que tem um risco muito maior de virar óbito durante o procedimento. Aí, é nesse momento que entra, né, realmente a interação do veterinário, do clínico anestesista com o tutor que trouxe o animal para a gente, né? Nós precisamos ali, nem que for de momento muito rápido, passar para ele quais são os riscos daquela cirurgia, né? Até porque a gente tem que mostrar que existe uma gravidade dentro disso, né? Nós trabalhamos hoje com técnicas e fármacos muito seguros para proporcionar segurança, mas, de certa forma, é uma mão de via dupla, né? Então, a gente precisa também de uma resposta positiva aí do animal para isso. O risco, né, que a gente tem, não tem por onde conhecer. Se quer salvar o animal, é isso. O asa 5, assim, Alisson, o que seria um caso de atropelamento? Tá, o animal chegou lá no risco de atropelamento, a gente tem que estabilizar ele. Como que estabiliza o animal? Aí, por exemplo, eu tenho um abdômen distendido, né? Na hora ali, a gente pensa que rompeu algum órgão, algum vaso e está extravasando o líquido. Como que eu sei? Passando o ultrassom. Não, não. O aumento de volume abdominal, a barriga está um pouquinho inchada, né? A gente palpa ali e sente que tem um pouco de líquido. Mas a gente passa um ultrassom ali de emergência, identificou o líquido livre? Tá, e aí? Se a gente não abrir agora, o animal corre o risco de via óbito. Então, assim, geralmente a gente já manda para o centro cirúrgico, faz todo o protocolo, né, de prévio ali. E durante a anestesia em si, nós já começamos, então, né, o pessoal aí começa a buscar o que está acontecendo, né? As celiotomias, né, exploratórias ali, para a gente ver realmente o que está acontecendo e cessar isso no momento, né? Então, assim, ah, mas não deu para coletar um sangue. A gente coleta durante o procedimento, né? A equipe toda se... Isso, porque o ideal é que a gente faça uma avaliação prévia antes. Se não deu tempo, se é entre a vida ou a morte do animal, a gente já vai para o procedimento cirúrgico realmente para conseguir salvar essa vida aí. Então, é algo bem de imediato mesmo. Não pode pensar muito, tem que ser rápido e agir ali. Tomar a decisão, né? Exato. O médico veterinário tem que... É importante também destacar nisso daí, que todos os centros cirúrgicos, né, ou na parte veterinária, ele já está preparado, ou seja, com materiais para possíveis emergências. Então, as salas de atendimento do consultório também, ela já tem todo esse processo. Igual no nosso hospital veterinário aqui. Todas as salas de consultório são equipadas com linhas de oxigênio. Então, ah, o animal... A maior casuística nossa hoje, vamos dar um exemplo aí de pequenos animais, cães e gatos, é o quê? Atropelamento. Ah, o tutor abriu o portão para tirar o carro, ele fugiu. Estava tão querendo brincar que o carro foi lá, passou e atropelou. Mas esse animal, às vezes, chega o quê? Dependendo do trauma que ocorre ali, ele chega com dificuldade para respirar, então ele necessita de oxigênio. É igual, às vezes, vamos dar um exemplo, ah, o motoqueiro bateu num carro e caiu ali. Então, às vezes, ele está tendo uma dificuldade. Primeira coisa que chega a emergência ali, é colocar uma máscara de oxigênio. Os animais é a mesma coisa para auxiliar a respiração. E aí, na emergência, esse conjunto, esse trabalho com a parte anestésica ou com o clínico, é uma avaliação rápida. Ah, como que está o batimento desse animal? Como que está o nível de consciência desse animal? Ah, ele está tendo dificuldade respiratória. Como que está isso daí? Então, às vezes, a gente tem que, a gente chama de puncionar ou drenar esse tórax para respirar melhor. E nisso, a gente já vai o quê? Pegando um acesso venoso no animal para ele tomar uma fluida. Ou seja, se o animal, nesse período, tem uma parada ali, é igual na medicina. Tem que reanimar o animal. Então, existem o quê? Medicamentos ali, fármacos que auxiliam nisso. Existem as massagens cardíacas também no animal, né? E com isso, a gente consegue conduzir esse animal para o centro cirúrgico e buscar o quê? A causa que levou o quê? A essa alteração, a uma hemorragia que está colocando o quê? A vida desse animal em risco. O João Henrique, assim, da sua experiência dentro do centro cirúrgico, acredito que você já tem atendido emergência, né? Eu sei que hoje a sua alteração não é tanto emergência, né? Mas quais casos, assim, que você já observou que mais, que você pode contar para nós, assim, que foram casos bem diferentes do que é rotina? Um caso bem, assim, diferente, um tutor trouxe um animal, um animal de sítio e ele estava roçando a lavoura dele lá e numa daquela o animal entrou por baixo e acabou cortando a região da perna desse animal e começou a ter uma hemorragia ali, então ele tirou a camisa, amarrou ali, que a gente chama igual em pessoas, um torniquete ali, né, para comprimir e ele levou diretamente o quê? Para o hospital. Então esse animal, no momento que ele já chegou, ele já avisou na recepção, ó, eu atingi o meu animal durante tal, já foi encaminhado próximo, que é o setor de cirurgia, onde o anestesista já estava ali, o cirurgião já estava disponível ali, então, ah, fez uma sedação, já foi controlando isso e tentou o quê? Já colocou esse animal para dentro do centro cirúrgico para controlar aquilo ali. Recebou a perna? Não, pegou a safena, essa veia é uma veia que tem na parte de dentro dos animais, a gente também tem, né, então ela está, o animal, perdendo sangue, se aquilo perder por algum tempo, o animal vem a óbvio. Então a gente conseguiu o quê? Vamos usar, assim, clampear aquilo para parar o quê? De ter esse sangramento e reconstruir essa veia ali novamente, para que esse animal, o quê? Possa continuar a sua vida normalmente. Então esse é um caso, assim, não é comum, mas, assim, necessita o quê? De uma equipe treinada para controlar isso. Então às vezes a gente pensa assim, ah, um cachorro, ele tem 5 quilos, então ele não tem um grande volume de sangue. Então, assim, às vezes 20, 30 ml de sangue já faz uma diferença muito grande, pode, às vezes, o quê? Levar esse animal a óbito, né? Já que a gente está falando de emergência, Alisson, assim, de primeiros socorros nos animais, o que a gente faz? Ah, a gente atropelou, por exemplo, o animal. É um caso, né? Eu quero que você conte os outros casos aí também, que pode ser rotina em casa mesmo, né? O que o tutor tem que fazer? O que a pessoa tem que fazer? Eu sei que ela não pode ir embora, né? O cara atropelou, tem que ir lá e tem que emprestar o primeiro socorroso. O que a pessoa tem que fazer nesses casos? Então, geralmente o tutor, quando ele consegue identificar, estar ali presente, quando o animal consegue identificar, ele, primeira coisa, é correr para o veterinário. Isso sem sombra de dúvidas, né? Eu dou um exemplo muito clássico que aconteceu comigo na semana passada. Uma tutora, uma cliente minha, ela me ligou desesperada. Ela me disse, Ah, Alisson, fulana comeu um petisco e se engasgou. No primeiro momento, você acha um pouco estranho. Geralmente o animal vai se engasgar com um objeto pérfuro cortante, ou um osso mesmo, algo do tipo. E um petisco é algo para ser atrativo para o animal, né? É, um tapete. Então, esse petisco é para ser algo atrativo, né? Quando ela foi direto para o internamento, a gente já avaliou que estava com uma dificuldade respiratória muito grande, muito intensa, né? O animalzinho ali com mucosa cianótica, né? Aquela cor mais arroxeada, que é o que não está indo oxigênio para os tecidos. Então, o animal não está conseguindo respirar de uma certa forma, né? Então, o tutor chegou, nós já fizemos a triagem inicial. Esse animal já foi submetido a uma sedação, uma intubação orotraqueal. Então, assim, todo aquele ABC do trauma. Sem para avaliar, está respirando ou não está? A gente tem que intervir aí. O coração está batendo ou não está? Vamos intervir com o fármaco que vai auxiliar na contratividade do coração. Então, tem todo um manejo do veterinário para o ABC do trauma aí, né? E o papel do tutor nesse momento é muito fundamental por isso. Se ele deixa e ele permanece com o animal em casa, muitas vezes pode evoluir ao óbito. Então, assim, a primeira conduta é colocar o animal no carro e ir no hospital mais próximo que estiver ali. Se a gente fala de animais convencionais, né? Daí a gente pega os não convencionais, né, Alisson? A gente não precisa correr muito para ser o não convencional. Por exemplo, uma calopsita. É, não convencional. Como que o tutor vai identificar que o animal está com um procedimento estranho? Quais são os sinais que ela apresenta? Que aí tem que correr para o veterinário. Também, assim, não é todo veterinário que tem especialização para atender a um animal diferente, sim, né? Você é um cara que tem especialização, né? Até o assunto que a gente vai te chamar depois aí. Legal isso. Quem trabalha com animais selvagens, né, a gente diz assim, as fezes, a urina, uma falta de pena é algo que já é um sinal clínico. Porque o cão e o gato, ele é assim, o animal geralmente abana o rabinho, ele tende a morder você, a brincar com você, então ele te dá um dos sinais clínicos, olha, ontem ele estava feliz aqui, hoje ele está quietinho, ele não comeu. Uma ave, geralmente, ela vai estar sempre com o mesmo... Exato, o mesmo comportamento ali, né? Então, assim, geralmente os tutores, eles identificam muito, assim, olha, ou as fezes começaram a escurecer, ou mudou a coloração, não urinou, né? Começou a se automutilar, isso acontece muito em animal exótico, assim, eles se automutilam, retiram penas aí, e daí a gente começa a fazer uma investigação, isso se não for nenhum trauma de imediato, né? A gente vai sempre investigar ali qual é a doença que está acontecendo com esse animal, né? Mas, assim, é bem comum nesses animais, a gente recebe muito animal com bastante deficiência nutricional, né? Todo mundo aí conhece o tio do vizinho, tem um papagaio que só come bolacha e café, né? É, girassol. Girassol, então, assim, essas deficiências nutricionais são muito atendidas na rotina, e principalmente em aves, né? E uma das suas especializações, né, Alisson, que você vai trabalhar aqui no hospital é justamente a questão dos animais selvagens, né? Nós estamos numa região muito privilegiada, né? Temos aqui o Parque Nacional, é um campo de atuação que a gente vai ter do nosso aluno, e você já trabalha hoje com isso, né? Com animais exóticos. Exóticos são animais que não são da nossa fauna, é isso, né, a classificação de animais da fauna. Isso, todos os animais. A verdade, o selvagem e o animal exótico é a mesma coisa. A diferença são nativos, né, que são dentro aqui, e os exóticos exteriores, então fora do Brasil, por exemplo, né? A gente tem uma ampla diversidade de animais nativos nessa região, né? Então, por exemplo, a onça-pintada, por exemplo, que ela é nativa dessa nossa região. O Parque aqui tem muitos casos, né, acidentes até domésticos, né? O cara chega em casa, tem até a onça-parda, né? Dentro da casa do cara. E assim, Alisson, você falou antes de cobras, você já atendeu, né? Tem algum relato? Eu também quero saber, assim, é diferente o manejo, né? Eu alimentar um cachorro, eu vou lá no pet shop, vou numa clínica e eu compro a ração. Mas eu não consigo encontrar o alimento de uma cobra, eu acredito sim tão fácil, né? Queria que você falasse pra nós um pouquinho dos casos que você já atendeu de animais um pouquinho diferente e como a gente faz esse manejo, né? E também assim, eu também não posso simplesmente encontrar uma cobra no jardim de casa, opa, vou criar ela aqui dentro, eu não posso fazer isso. É, isso é muito válido porque hoje nós temos aí diversas serpentes, aquelas que são peçonhentas ou não peçonhentas, então possuem veneno ou não possuem veneno, né? Exemplos clássicos que nós temos aí como um animal pet de serpente é uma corn snake ou uma pita ou uma jiboia, né? Dependendo ali da espécie dela e vale ressaltar que esses animais eles já vêm destinados de um criador específico, né? Legalizado. Exatamente, legalizado, né? Esse animal é documentado, tem toda uma fiscalização do IBAMA, parque de escritório meio ambiente, tudo isso, então, não é simplesmente encontrar o animal ali no quintal de casa e criar ele, não. O próprio criador, ele já manda umas instruções, né? Então, ele é pré-instruído a como alimentar aquele animal, ao manejo de sol, por exemplo, né? Vitamina pro corpo desse animal. Tem que ter chip também, não tem? A maioria dos animais são microchipados. Os cães e gatos estão começando agora, um pouco mais, ah, fizemos uma correção cirúrgica, uma castração, a gente faz a microchipagem dele, né? E esses animais que geralmente já vêm de plantéis, de canis, ou criadouros, todos eles vêm de cruchipados. Então, a identificação do animal, o número de registro ao IBAMA, tudo isso é bem legalizado, né? É importante, né? A gente tem vários casos, né? Vários relatos. Teve até um recente lá em Brasília, do cara que soltou uma cobra lá, acho que foi em Brasília, né? Uma cobra totalmente exótica ao local, simplesmente abandonou, né? É um crime, é totalmente um crime. E é um risco pro ambiente, né? Um animal que não é daquela área, tá se desenvolvendo, se adapta àquela região, aí a gente entra na cadeia alimentar, tem uma série de problemas aí no ambiente. E assim, Alisson, João Henrique, você teve alguma experiência, assim, na sua parte ortopédica, de atender algum animal diferente? Olha, na parte de animais... Não só na ortopédica, né? De forma geral. Assim, eu tive contato de acompanhamento, mas como estágio, assim, de realizar procedimento, ainda não tive essa oportunidade de trabalhar. É, mas você falou do estágio, que é uma coisa importante. A gente está numa região que é privilegiada, né? Sim. Hoje eu quero ver uma ave diferente, eu tenho ali em Foz do Iguaçu, vários criatórios, né? Renomados, tem um parque pra fazer. Mas é uma oportunidade pras pessoas que não têm, né? Sair pra estágio pra justamente aprender essas áreas. São áreas diferentes, né? Hoje eu acredito que o profissional que é dessa área é um profissional destaque. E o que ele precisa pra ser destaque, primeiramente? Olha, eu digo assim, que já entrando um pouquinho na parte da graduação, né? Pra falar um pouquinho disso, há décadas atrás, o diploma era suficiente, né? A gente tinha pouco, pouco... O mercado de trabalho era um pouco menor, os profissionais também eram menores nessa área. Hoje em dia, se o profissional tem só o diploma, ele não fez um estágio nessa área, ele não fez um curso nessa área, teoricamente no mercado de trabalho, fica muito mais difícil, né? Então, o estágio durante a graduação ou até mesmo após a formação, ele é de suma importância. Porque trabalhar com esses animais não é aquela diversidade que a gente tem numa clínica de pequenos, por exemplo, atendo 15 cães num dia. Não, ali você atende, às vezes, uma ave em um refúgio biológico específico, que demanda muito mais cuidado, muito mais trabalho. Então, assim, o estágio nesse momento é fundamental, né? Cada animal tem sua particularidade. Exato, exato, né? Até mesmo pela contenção, por exemplo. Eu digo os animais selvagens, eles têm uma contenção dependente. Então, tem aqueles que permitem que a gente faça uma contenção física, então, com as mãos, o manejo específico daquele animal, ou então aqueles que a gente só consegue manusear a partir de uma contenção química. Então, o dardo, o dardo, o zarabatã, né? Que daí também envolve o anestesista nessa área aí, né? Pra conseguir sedar esse animal e fazer uma avaliação daí. É o seu espaço. Saber a anestesia tem que ser bom de mira, né? Ah, também. Porque você errou ali. Teve um caso que eu lembrei agora aqui, Alisson, foi ali no parque das... Aqui em Foz do Iguaçu, no recinto ali, que a onça atacou os flamingos, né? Mas não chegou a atacar todos e vários morreram, né? Isso é uma peculiaridade de uma ave totalmente exótica, diferente da nossa região, né? O que que aconteceu ali? Você pode explicar pra nós? Basicamente, assim, o que adentrou ali foi um filhote de onça, né? Então, assim, pela cadeia alimentar, esse animal tende a predar. Nós temos aquelas presas, predadores. Então, esses animais, quando eles sofrem um estresse, teoricamente, boa parte deles visualizaram aquele ataque simultâneo ali e boa parte deles sofrem um estresse metabólico. Então, o que é isso? O próprio organismo, ele reage com uma resposta inflamatória muito rápida, isso tende a evoluir ao óbvio desse animal, né? Aves e, principalmente, servilhos também, né? Então, os famosos viados bororós, catingueiros aí que a gente tem aqui nessas regiões também. São animais que sofrem muito por esse estresse. O animal selvagem, ele é um animal que não depende, não pode sofrer estresse simultâneo assim. Eu acredito que o ataque de onça é uma coisa, sim, muito estressante, né? Realmente, né? Mas o fato de eu ter que conter o animal, eu posso levar esse estresse que o animal pode vir ao óbito? Eu posso, com certeza. Como que eu evito isso? A gente trabalha, primeira situação, eu vou fazer uma sedação de um servígio para um check-up, uma avaliação geral. O centro zoológico, o refúgio ali, ele possui 30 pessoas envolvidas no projeto. Certo. Quem vai manusear? Geralmente, os tratadores. Os tratadores e um único profissional, médico veterinário. A gente já reduz a equipe para evitar o estresse desse animal e também a gente costuma levar aquelas pessoas que têm maior familiaridade. Então, aquele rapaz, enfim, o tratador ali que tem contato com esse animal todos os dias, geralmente, cria um vínculo com esse animal. Então, nesse momento do manejo ali, é um pouco mais fácil e não estressa tanto assim esse animal. A importância dessa contenção também, vamos puxar um pouquinho também para o lado de cães, gato, cavalo, bovinos. Eu sempre comento isso com os meus alunos que assim, olha, eu tenho afinidade para trabalhar com equinos, ok? Eu tenho que conhecer a espécie, eu tenho que realizar uma leitura daquilo. Como que é o comportamento de um equino quando ele está o quê? Assustado. Como que eu chego nesse, eu vou fazer uma abordagem nesse animal. que é a mesma coisa na parte de animais selvagens, né? Como que eu vou realizar a contenção desse, ah, eu vou chegar no recinto, tem que fazer barulho, não tem? Então, assim, um gato, por exemplo, dentro do consultório, muda o ambiente, ele fica totalmente diferente. Então, assim, olha, como que eu vou tirar ele dentro da caixinha, eu vou pedir para o tutor, tem como o senhor tirar, ah, ele não é muito amigável, segura no seu colo, a gente vai devagar ali, ou seja, olha, acidente não, mas assim, o animal fica estressado pela mudança do ambiente, então isso, às vezes ele quer morder, então hoje, a gente tem os métodos de contenção também, é uma focinheira que você coloca ali, é às vezes pedir para o tutor segurar o animal, às vezes o tutor fica naquela, solta, e às vezes o animal que é mordendo, a gente sempre tem que tomar cuidado e também preservar a vida do animal, né, auxiliando, porque às vezes, imagina, você pega um gato que ele é bravo, você puxa ele da caixa, ele começa a se debater dentro de um consultório, ele veio por uma coisa e às vezes ele pode se machucar por outra situação, então a gente sempre vai com calma, entender a raça ali, entender a espécie para fazer o que? O atendimento médico desses animais. Quero vencer o animal, né? Exatamente, não tem como a gente trabalhar, ah, eu trabalho com cães e gatos, não tem como eu chegar lá, nunca tive contato com esse animal, eu já quero lá passar a mão nele, às vezes é um animal bonito e tal. Pode ser um acidente, o animal pode morder o animal. Exatamente, então assim, conhecer qual que é a característica quando esse animal está assustado, qual é o meio que ele possa atacar também, então isso... Acho que isso também é importante para a emergência, porque por exemplo, eu encontrei um animal acidentado, às vezes eu não sei qual vai ser a reação do animal na hora que eu chego, então eu vou lá socorrer para tentar ajudar, o animal, por exemplo, não tem raiva, vai atacar, vai dar problema para a pessoa, tem muito isso também. Só voltando ao assunto do seu Vargas, uma coisa que despertou curiosidade, a gente está em uma região muito privilegiada, como eu falei, porém quando a gente tem uma região que tem um excesso, a gente tem problemas também, a gente tem muito problema com o tráfico de animais aqui na fronteira. Você já chegou a fazer atendimento de animais oriundos de tráfico? Sim, já. E são animais que nós recebemos extremamente debilitados, até nas aulas de selvagens a gente mostra algumas imagens desses resgates para os alunos, eles se assustam, porque a gente vê uma cacatua dentro de uma meia jogada numa mala, sabe? Uma serpente dentro de uma garrafa pet toda furada. Então, assim, são animais que sofrem um estresse tão gigantesco ao meio que eles estão sendo transportados que isso gera um problema gigantesco. E boa parte dos animais que chegam ao destino final chegam mortos. Por isso que boa parte do tráfico eles tentam o máximo possível de aves naquele local de transporte para que metade chegue ou menos que isso. Porque a forma de transporte é muito irregular, né? Então, pegar os animais, né? Esses animais vão para onde depois disso? Porque eles vão imediatamente, ele vai para onde? Isso, nós temos hoje vários setores de recebimento desses animais. Temos aqueles caixes, setas, centros zoológicos, refúgios biológicos, cada um tem uma função muito importante para esses animais, né? Nós temos aqueles centros de triagem que recebem esses animais, então fazem todo um tratamento deles, a partir do momento que eles estão saudáveis e eles podem voltar para a vida livre, eles são realocados de novo à vida livre, né? Aí, isso é um gancho bem importante para ir para o centro zoológico, né? Que boa parte das vezes a nossa cultura nos mostra o quê? Ah, aquele gato, aquele felino, um leão, tinha que estar dentro de uma jaula. As pessoas olham e falam assim, poxa, o animal que está em uma jaula poderia estar em vida livre, né? O animal que está em uma jaula é um espaço pequeno, mas ela não vê o que acontece por trás. Por quê? O leão que está em uma jaula no zoológico não é para ser atrativo aos olhos de outra pessoa. Simplesmente ele está ali por um fator de que ele em cativeiro ele consegue sobreviver, em vida livre não. Digamos, nós recebemos um leão vítima desde filhote que trabalhava em circo. Então, esse animal nunca soube caçar. Ele sempre recebeu o alimento na hora exata. Ele é um gato de estimação. Quando ele sofre maus tratos, ele é apreendido, né? Esse animal teoricamente não pode ser reintroduzido na natureza. Ele não tem instinto suficiente para caçar. É um animal que dois dias, três dias... Ele de forma seria preso, né? De animais. Exato. Então, assim, isso que é importante, né? Eu sempre deixo, assim, aquele título de que o zoológico está deixando de ser esse espaço que as pessoas vão para ver os animais e elas estão identificando mais como o quê? A Arca de Noé do Futuro que a gente fala, né? Exatamente isso, né? Nós temos aí diversos projetos para reprodução desses animais. Até porque são animais que boa parte das nossas espécies hoje estão em extinção. Então, a gente tem que realmente ter esses programas para reproduzir eles em cativeiro e, consequentemente, são reproduzidos e são reintroduzidos na natureza. Isso é bem bacana. E, assim, Johan e Alisson, vocês lá na parte da clínica, né? Chegou para vocês um... A gente sabe que, às vezes, o cara... O papagaio, por exemplo, normalmente não é legalizado. Chegou lá um animal oriundo que não tem registro nenhum. Vocês são obrigados a fazer o atendimento? Ou pode... Ah, não vou atender porque não tem a... me fugiu o nome da... Não tem registro. Não tem registro, né? Assim, na profissão a gente não pode negar um atendimento justamente em uma emergência ou algo nesse sentido. Geralmente, a gente tende para o quê? A avaliar esse animal, ver qual foi o motivo que levou esse animal ali. Às vezes, é um animal que não tem maus tratos, né? Então, a gente realiza o atendimento. Às vezes, ah, o animal tem suspeito de maus tratos. Então, isso também cabe a cada médico veterinário eticamente ali, né? Às vezes, notificar as autoridades, é conversar com essa pessoa ou fazer o resgate desse animal ali presente. Ou existe também, hoje, os meios de orientação para legalização. Então, ah, tem uma pessoa, tem um papagaio há mais de 10 anos. Então, hoje, tem possibilidades, né, de legalização desse animal. Até porque, igual o óleo, vamos soltar na natureza agora? É, então, tem que ter essa consciência também, né, sobre essa situação. E aqui no nosso hospital, a gente vai fazer atendimento dos animais, dos pets, também a gente vai fazer atendimento dos animais selvagens, né? Pela demanda regional. A gente vai ter todo o suporte para isso. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. né? Isso. E é até importante aí nesse momento em que o nosso serviço vai ser prestado para esses animais e a nossa equipe é treinada para isso. Por quê? Nós precisamos daqueles profissionais que entendam realmente o mecanismo de ataque e defesa desse animal, né? Qual o meio que eu vou fazer uma fluoterapia, como eu vou medicar, por que eu vou fazer isso, né? Então, realmente, assim, a gente quer prestar esse serviço de qualidade para esses animais que são tão difíceis de lidar, né? São animais de um âmbito, tá aí o nome, né? De um âmbito exótico mesmo, é algo muito diferente do comum. Porque eles não são do nosso ambiente. Exato. No ambiente deles, eles são animais normais, né? A gente que está tirando eles aqui da região. Já teve algum animal, assim, mais exótico, diferente, que vocês tiveram que fazer atendimento? Eu já realizei o acompanhamento de um leão. Mas, assim, eu, por estar dentro do zoológico por um determinado tempo, eu recebi todas as espécies, assim, possíveis, realmente, de resgate. Então, geralmente, a gente recebia aí animais do Ibama, do Iate, né? Que vinham até a gente por apreensão, ainda eram tratados. Agora, atendimento na rotina clínica é um pouco mais difícil, né? A gente tende a atender aqueles animais, principalmente a aves, assim, aves, serpentes, alguns répteis aí, corredores. Corredores. É isso, né? Nosso hospital vai ser completo, vai ter todas as áreas, desde o atendimento clínico a pequenos animais, até os animais classificados como selvagens aí, que a gente tem uma região muito exótica, muito boa para isso, né? E a gente vai possibilitar isso para o nosso aluno. Esse foi mais um podcast Pod Mais na Unigua Sul. Quero agradecer o professor Giovanni, o professor Alisson, e venham conhecer o nosso hospital veterinário, que a gente vai ter todo o atendimento específico com profissionais de excelência para todas as áreas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.